São 6 horas da manhã, bora lá pra melhor feira do rolo de São Paulo! Olha aí rapaziada, acabamos de chegar aqui na feira, dá um liga aqui ó, tem muita coisa, a rua aqui é bem extensa, tem muita muamba no chão aqui, pelo que o pessoal me falou, semana passada deu polícia, embaçou, aí por isso hoje tá um pouco meio vazio, mas tem muita, mas muita coisa, e a gente tá indo ao encontro do mais raro ali, a gente tá encontrando ali umas maminhas, vamos chegando aqui, vamos andando aqui na feira aqui, e isso que é o da hora, a gente vai encontrando, tem muita coisa no chão aqui, e a gente chega ali ó, tem uma galera, tem um pessoalzinho conhecido, já do meio da feira, já do bagulho dos games já, tem uma galera aí que vem acompanhando a gente, tem uns fãs, tem uns inscritos do canal, a gente tem esse contato aí ó, a galera ali ó, todo mundo ali ó, baseadinho aqui as banquinhas dos meninos aí ó, salve salve! Colocando aqui ó, e não dá nada, olha que legal! E até isso que é! Opa, pegou o que hoje? Pegou o que hoje? Vamos dar uma olhada, vamos encostando ali, vamos encostando ali, tem a banquinha dos meninos ali ó, é muita coisa mano, tem umas coisinhas no chão ó, da hora, as banquinhas ali ó, aí eu pergunto pra você, você acha que o cara tem problema? Você acha que o cara tem problema? De verdade ó, camiseta da cega aí ó, aí é raiz né pai, a banquinha dele é a mais barata da feira, ó, aqui é tudo cincão gente, aqui é os de cinco né? Ó, aqui tá cincão eu ó, cincão só de raiva pai! E vamos chegando ali, vamos chegando na banquinha do mano ali ó, tá tocando um somzinho ali, vai dar uns direitos autorais aqui, qualquer coisinha, eu vou colocar outra música tá gente? Olha só, bom dia meu querido! Salve, salve! Só de raiva aí ó, Moambinha aí, tem muita coisa aqui ó, joguinhos de play, de ex, coisa, e não dá nada, e aí a feira vem daqui pra lá ó, vai lá pro cantinho lá, bom, até aqui é onde eu conheço o pessoal, tá ligado? Se eu for, for filmando lá, talvez alguém não goste, então a gente fica meio que, nessa expectativa né? Vamos lá, o rapaz tá vendendo, vendendo como é que fala? É, raizada ali ó, olha que da hora! É muita coisa mano, tem muita coisa, aí a feira ela te fala, vai lá pro fundo, vai lá pro cantinho lá ó, olha que árvore bonita também mano, cê é doido velho! Emoções fortes podemos sentir ó, não liga, a gente começou de lá da ponta, lá do finalzinho ó, cê é maluco ó, olha aí borracha ó, controlezinho da gêmeos, bonito, tem um design invocado ó, aqui cê coloca a pilha, deixa eu ver aqui ó, dá 30 nos dois, aí ó, 30 conto? Só de raiva nos dois? É, aí ó, dá gêmeos ó, e é da hora o visual dele ó, esse aqui é diferenciado, esse aqui é da hora mano, aí rapaziada, se você é novo no canal, já se inscreve pra dar essa força pra gente aqui ó, que agora a gente vai fazer, vamos comer aquele pastelzinho, pastelzinho e não dá nada pai, emoções fortes podemos sentir aqui agora. Ô canalha, dá um liga aqui na situação ó, KOF 97 aqui ó, no estado de nervo, Aero Fighters 2, Aero Fighters 3, Metal Slug, Saimura e Shondown 2, Hellbolt Fatal Fury 2, e Hellbolt Fatal Fury especial ó, o mano aqui pegou tudo no precinho pai, aquele precinho que é melhor com a Virgem mano, cê é maluco aqui ó, o cara pegou isso aqui tudo a preço de pinga aqui ó, pagou 50 contas que estourou aqui ó, no norte fi, não dá nada. Olha aí borracha ó, achamos uma banquinha, que tá lotada de game fi, e essa é mais cara, porque essa daqui não tá no chão pai, tem dessas né? E olha só, o que a gente achou aqui ó, tem controlezinho de Cube, tem controlezinho de Wii, tem o que ó, esse aqui é o Play 1 verdadeiro ó, controle originalzinho mano, só no ambiente de qualidade ó, controle de Play 4 aqui, ó aqui ó, o Super Nintendo All Star, um Super Mario All Stars aqui ó, vem com o selinho aqui bonitinho ó, isso é interessante ó, aqui é por quilo pai, como é que faz? Pode ser por quilo, por grana, pode ser por quilo, pode ser por piques também né, sort a piques, só de raiva? Só de raiva aí ó, e esse controlezinho de, de Master System da Tectoy, tá quanto? 100 reais, vem com o Mega Drive junto? ó, e esse aqui é o da Tectoy o moderno né, e esse aqui é o da Tectoy antigo ó, da hora, aqui umas fitinha, aqui um adaptador aqui de PS2 HDMI ó, não dá nada pai, não dá nada, olha aí borracha, no estado de nervo aqui ó, fritando debaixo do sol quente pai, mano tá aqui do meu lado aqui, com o psicológico aqui abalado, vai levar por 30 a quanto? Vai levar, vai levar mesmo? Opa, leva os dois por quilo ó, funciona também? Aqui ó, o estado emocional tá grande aqui ó, tô vendendo aqui por pressão psicológica aqui pro mano aqui ó, e a banca nem é minha, os de 5, e esse aqui, roda Play 2? Roda, aqui tem um notebook, estado de nervo ali ó, acumuladorzinho de Dreamcast aí, e esse notebook aqui? A vez? Funciona mas tem que arrumar? Esse, esse cara, fala igual o cara que trouxe o Play 1 aqui, aí irmão, fura até ele não mentou, olha o cara que trouxe o Play 1 aqui, olha o cara que trouxe o Play 1 aqui, não dá nada pai ó, tava todo aberto, o cara falou ó, meu só precisa, tá sim, mas aí só precisa arrumar, o cara falou, o cara falou sério, Office 2010 cara, olha que da hora, tá quebrado, tá todo aberto, a pessoa precisa arrumar só, e olha só gente, o cara falou, chama aqui umas bombinhas de qualidade aqui, eu tenho carro também, só precisa dar as rodas, ô tio, tio é foda né, essas revistas aqui tá quanto, como é que faz? essas aí faz 5, 5, 5, só de raiva, e esses bonequinhos do Mario aqui, todo suado? tem parte de 10, 10 conto, todo suado, não dá nada pai, 10 conto aqui ó, para a nossa alegria, é o sol pai, você vai levar esse aqui, mano, cadê? a gente já pegou já ali ó, eu chequei da equipe dos caras que é ligeiro, não dá nada, ô rapaz, eu filmei, filmei, não filmei esse monstro aqui ó, tem isso aí para jogar Aero Fighters? meu Deus do céu mano, aqui para, não faz três não, vamos Thunder Force 3, Thunder Force, só falta um capacete, para você colocar e ser feliz ó, o bagulho é monstro pai, esse deve ser até os de 5 conto, quanto que é um desse aqui pai? não, rir primeiro, depois você fala o preço, 30 conto ó, só de raiva, 30ão aqui ó, mas esse é bonito cara, ele vale 30 conto, tem algum jogo específico para ele? normalmente eu não sei, o controle tem até volume, sai som dele? cara, isso aqui eu também queria saber viu meu, olha que bagulho, se alguém souber aí, comenta aí meu amor, isso aqui é um controle ou é um telefone, tem número aqui, não, e detalhe ó, ainda tem o analógico aqui ó, tem o analógico, aqui no analógico, na alavanca, o analógico na alavanca, botão para tudo quanto é lado, botão de frente, olha que bagulho louco mano, 30 conto só de raiva, ele gruda na mesa, já grudou até um CD aqui ó, não dá nada pai, não dá nada pai, não dá nada, não dá nada, borracha ó, a feira começa lá de baixo aí ó, só uma amba de qualidade aqui ó, do ALX negão, 15 conto, eu tive que buscar lá no campo a lado, eu tô sentindo que você tá extorquindo ele mano, não de game, da Marvel, eu tô sentindo que você tá extorquindo ele, nessas revistas aí, é nada, eu que posso ligar, o que que você acha, o que que você acha, ó, tinha que ser mais barato hein, não, não, mas eu tô fazendo 5 pô, tô fazendo 5, mas semana que vem é 10, a semana que vem é, hoje é 5 só de raiva, só de raiva, e outra, aproveita a promoção, leva 3 por 10 no quilo, aí é gostoso, esse vídeo é da hora, esse cara é foda, olha aí borracha, Iron Maiden, esse é os de 5 conto, é isso? Só que não, só que não né, mais 10, 15, olha aí gente, só uma ambinha de qualidade aqui, opa, tá escondido, o mundo ainda não conhece, mas Jota League é um dos melhores futebols que existe, tem uma galera iludida com FIFA, é porque não jogou Jota League, aí ó, aqui é os de 5, como é que é? Também não, também não, 5, 30, 30, a Muamba aqui ó, aqui tem um DS aqui, deve ser 10 conto, esse meguinho aqui é 40, você falou? Esse meguinho tá 30, 30 conto? Mas se eu quiser pagar 40, agora que eu quero ajudar, o vendedor quer vender mais barato gente, não se engane mano, não se engane, estamos aqui na feira do rolo aqui ó, e tem aqui as revistas, as revistas é 5, eu acho que essa parte já não é minha, não é sua não né, você não quer vender e depois você resolve com o dono? Não? Olha aí gente ó, só a Mambinha, tem uma Mario aqui, tem uma Top Gear ó, já vou deixar até o contato da lojinha do Mano aí ó, pra quem se interessar aqui ó, o canal do colecionador não se responsabiliza tá, mas, os Mano tá aqui, a gente tem que dar essa força também né mano, não é só filmar né, e ó, aqui ó, a reunião dos canalha aí ó, manda um salve aí rapaziada, uou, só os canalha, mas é shopping aqui que tá acontecendo? Ô David, cadê os meguinha de 20? Os meguinha de 20? Não tem nenhum não? Tem não, uuuh rapaz ó, o que ele fala, o que ele tá falando, ele chamou o doce, eu pedi atenção aqui, é, não pode continuar, você tá chamando ele pra sair, é, esse aqui né, esse aqui ele já, pegou hoje, vai levar pra casa pra ver se tá funcionando, tá certo ó, só o Moambinha de qualidade, a gente riu, e emoções fortes podemos sentir aqui agora, se liga borracha ó, achamos uma sacolinha aqui ó, com o Moamba de qualidade ó, e os cara tá testando ali ó, ó o Saulo ali, o ST Bomba na missão ali ó, filmando, olha só, play 1 ali, e os mano, os mano fazendo teste ao vivo, IPVA, IPVA é 190, IPVA tá bom, 190 pra pagar o IPVA, ajuda a nós aí pai, ajuda a nós, ajuda a nós pra pagar o IPVA aí ó, e o frete é grátis né, funcionou, deixa eu ver, deixa eu ver, funcionou, parece assim ó, aí sim ó, mano, nós estamos filmando aqui ó, olha as mambinhas aí na sacola ó, bom ver, tá todo mundo filmando, vamos ver o que vai levar agora, vamos ver o que vai levar agora, todo mundo filmou, filmou, mas não, tá da hora, tá da hora, e aí 190, quem vai? ajuda a nós aí, nada? tá no limite, tá certo mano, olha aí borracha, achamos aqui um ursinho puff, olha que legalzinho esse aqui ó, só que esse aqui é da cega, olha que da hora, rapaz, daqui a pouco esse fez 7 conto, pra gente aqui, achamos também um outro potinho também ó, do Viu Wini aqui, sei lá o que que é esse aqui, vai estar pedindo 7 conto cada um ó, olha que legal, obrigado mano, vou colocar aqui na sacolinha aqui, já pegou esse aqui pra nós aqui, ó, tem mais uns brinquedinhos ali ó, de videogame não tem nada, só esse ursinho da cega aí ó, bom galera, então chegamos ao final de mais um vídeo, bora lá, vamos ver o nosso saldo final né, e nessa feira, a gente acabou encontrando aí ó, um ursinho puff da cega pai, não dá nada, emoções fortes podemos sentir, e é claro né, eu vou deixar um card pra vocês verem as últimas atividades aqui do canal do colecionador, eu peguei esse ursinho aqui porque ele é da cega tá, então emoções fortes podemos sentir, né, parece que não, ele tá meio, ele tá, ele tá rasgadinho essa parte aqui, né, só colar com cola quente aqui novamente tá, é bem simples né, dar uma lavada nele, parece loucura minha pai, mas agora eu já tenho dois ursinhos da cega, e esse aqui tá lacrado né, já tem outro vídeo no canal mostrando esse ursinho aqui, e agora são dois, agora eu não posso ver um ursinho puff na feira do rolo, já que a doença já ficou brava, então se você é novo no canal já se inscreve, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, e nos vemos no próximo vídeo, para continuar fazendo conteúdo de qualidade, quem sabe expandir o canal, o canal do colecionador depende muito da sua contribuição, chave pix na descrição, mas é claro, é só se você quiser, veja também os últimos vídeos do canal, os cards estão na tela, muito obrigado, e que Deus dê saúde a todos!